Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para ir estudando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar estudando o exame de suficiência e estar estudando bem na carreira de técnico. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão de exame de suficiência. A questão número 1, que é na segunda prova, o assunto é contabilidade geral. Vamos estar resolvendo ela juntos. Uma sociedade empresária apresentou saldo inicial de caixa de 30 mil reais e saldo final de 22 mil reais. Assinada a opção que representa a operação efetuada pela empresa, que justifica a mudança no saldo. Como sempre, temos quatro alternativas, a letra A e a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Eu resolvi ela aqui no Excel, em caso, peço que você resolva ou no Excel ou com seu papel, lápis e borracha. Eu peço também que eu aumento a resolução do vídeo, para poder estar enxergando melhor. Vamos analisar cada questão. Na letra A, ele fala, recebimento de direitos no valor de 8 mil reais com desconto de 2 mil. Bom, logo de cara aqui, dá para eliminar a letra A e a letra B. Por quê? Porque o nosso caixa, o saldo inicial, o exercício te fala que era 30 mil reais. Porém, no final, ele ficou em 22 mil reais. Significa que a gente gastou alguma coisa, porque o valor do saldo final diminuiu. Então, não pode ser um recebimento, pois se a gente tivesse recebido alguma coisa, o valor do saldo final teria aumentado. Então, na letra A e na letra B, ele fala que a gente recebeu valores, já descaracterizando aqui a resposta. Afinal, o valor diminuiu. Então, a gente pode eliminar logo de cara a letra A e a letra B. Então, agora estamos em dúvida entre a letra C e a letra D de dado. Vamos verificar aqui por que não é a letra C e é a letra D de dado. Na letra C, ele diz pagamento de dívidas no valor de 8 mil, com desconto de 2 mil. Então, você iria pagar uma dívida de 8 mil. Então, 30 mil menos 8 mil, daria 22 mil. Porém, você teve um desconto de 2 mil. Então, na verdade, você pagou 6 mil. Você pagou 6 mil reais ao invés de 8. E agora aqui, 30 mil do saldo inicial menos 6 mil que você pagou, daria 24 mil. Então, está errada a questão C por causa disso, porque o saldo final tem que dar 22 mil. E na letra D, dá certinho. Você vai ver aqui, pagamento de dívidas no valor de 6 mil. Então, você pagou 6 mil de dívida e mais encargos de 2 mil. Mais encargos de 2 mil. Então, seu saldo inicial era 30 mil, menos 6 mil do pagamento da dívida, menos 2 mil, vai dar 22 mil, que é o seu saldo final. Portanto, aí, gabarito letra D de dado. Uma questão aí bem tranquila e simples, né? É só você pegar ali 30 mil, saldo inicial, menos 6 mil que você pagou, menos 2 mil de encargos, tem que dar 22 mil, né? Coincide aí com o nosso saldo final. Gabarito letra D de dado. Se você ficou com alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail aí para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, onde vou passar o mouse. Clique no link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso aí a várias questões comentadas, material interessante aí para estar estudando por exemplo de suficiência, estar se dando bem na carreira de técnico ou de contador. Acompanhe as outras questões do nosso canal, favorite os vídeos, se inscreva e curta à vontade. Divulgue para os amigos, afinal todo mundo tem sucesso aí, todo mundo tem aí que vencer na vida, né? Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço, valeu e parabéns para quem passou a visão de suficiência aí desse ano.